Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Fajan, estou aqui para falar com você que já ajudou, já participou do nosso abaixo assinado. Agora é hora da gente participar ainda mais, pessoal. Estamos quase chegando em 10 mil assinaturas, quase atingindo metade daquela meta inicial que eu comentei com vocês. Agora a gente precisa mais do que nunca se empenhar e conseguir mais assinaturas. Se cada um de nós que já assinou essa petição conseguir mais 3, 4 ou 5 assinaturas, rapidamente a gente vai bater essa meta. Então eu peço que você converse com as pessoas na sua casa, converse com seus vizinhos, com seus amigos. É fundamental que você garanta que essas pessoas vão participar, que elas vão assinar. Cobre, pergunte se essas pessoas já realizaram a assinatura do abaixo assinado. Isso é muito importante. Quanto mais rápido a gente bater essa meta, mais rápido essa situação vai mudar. Nós já entramos em contato com a assessoria do governo, pedimos para que eles analisassem isso. Inclusive, simplificamos de enviar dados atualizados referente ao abaixo assinado. Por isso que eu peço muito a sua colaboração e a sua ajuda para que a gente consiga bater essa meta o mais rápido possível e que assim o governador João Doria nos dê atenção e faça os ajustes necessários. E para facilitar, eu criei um novo site focado apenas nesse assunto. Você pode divulgar esses sites nas redes sociais, WhatsApp, para todos os seus amigos. www.apolicianampodeparar.com.br. No site vai ter informações e vídeos explicativos sobre isso e também o botão para assinar nosso abaixo assinado e tentar dessa forma convencer o governador João Doria a publicar uma retificação, incluindo a Secretaria de Segurança Pública como exceção naquelas regras do decreto. Ou seja, aquelas regras de não poder abrir concurso, não poder continuar concurso em andamento, nem realizar nomeações, não vão se aplicar à Secretaria de Segurança Pública. Nesse caso, polícia militar, civil, científica vão poder continuar suas contratações normalmente durante o estado de calamidade pública. Esse é o nosso pedido no abaixo assinado, fazer esse ajuste no texto do decreto. Já explicamos isso para o governador, para a assessoria do governo e esperamos aí o retorno nos próximos dias do governador João Doria. Eu espero que realmente ele haja com bom senso e evite que a população paulista passe por tantos problemas em decorrência desse decreto. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Assina agora, compartilhe esse site com seus amigos, familiares e principalmente garanta que essas pessoas também participem. Quanto mais rápido a gente conseguir essas assinaturas, mais rápido essa situação vai ser revertida. Então eu conto com a sua participação porque a polícia não pode parar. E aí E aí E aí E aí